Graças a Paz irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 5, nós faremos a leitura dos versos 11 até o verso 14, assim nos diz a Santa Palavra de Deus, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês tem novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, até aqui a leitura da palavra, vamos orar mais uma vez, bondoso Deus, nós te adoramos ó Pai e agradecemos ó Pai por este privilégio de agora podermos publicamente ler a tua palavra Senhor, queremos pedir ó Deus que tu aplique a verdade desta palavra a nossa mente, coração e mãos ó Deus, para que compreendamos a tua verdade, para que aceitemos a tua verdade Senhor e para que pratiquemos a tua verdade, nos ajuda Senhor, neste processo Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, uma coisa incrível é notar como certos momentos ficam cristalizados na nossa memória, eu me lembro que por volta dos oito anos de idade, eu certa noite, meu pai à frente da televisão assistindo o jornal, as notícias, eu me cheguei a ele com fome e a minha fome era fome de picoca, sim, era picoca, era assim que eu chamava a pipoca, e eu disse ao meu pai, então Pai, eu queria comer uma picoca, e o meu pai olhou para mim naquela noite e isso ficou marcado para mim, porque ele olha para mim e responde assim, meu filho você não come picoca, você come pipoca, houve uma certa rudeza na resposta dele, mas talvez até ele nem tenha pensado que mais de quarenta anos depois eu ainda fosse lembrar desse momento, mas com certeza ele pensava, e ele estava certo, de que falar picoca não condizia com a maturidade um menino de oito anos de idade, e ele estava ali me corrigindo, não é diferente com aquilo que o autor aos hebreus está fazendo aqui com a igreja do Senhor Jesus, ele está exortando seus leitores de uma maneira que somente um pai espiritual poderia fazê-lo, ele os admoesta pela ignorância deles, que é voluntária, pela imaturidade deles na fé, é isso que ele está fazendo aqui, eles ainda precisam de leite quando deveriam já estar comendo um alimento sólido, ele os conclama, os chama então a deixarem para trás a infantilidade espiritual, e caminharem, progredirem, avançarem para a idade adulta, assim como o meu pai fez há mais de quarenta anos, o autor de hebreus está fazendo ao seu povo, o que ele está fazendo é dizendo ao seu povo, é hora de crescer, é hora de crescer, cuidado com a apatia, apatia é uma falta de sensibilidade, apatia é insensibilidade, é falta de interesse, ela é indiferença e aqui nós podemos perceber que é isso que o povo está demonstrando, a apatia ela é uma doença na vida cristã, e o autor aos hebreus então nos apresenta aqui primeiramente o diagnóstico ele fala que o diagnóstico desta doença é a surdez espiritual, versículo de número 11 a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, a frase a esse respeito, essa expressão que ele usa no início do versículo 11 ele está se referindo àquilo que ele tratou antes, que ele começa a tratar já no versículo 14 do capítulo 4 e que ele trata até o versículo 10, que é sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio de Arão mas chega um momento na discussão dele sobre esse assunto que ele percebe que eles não são capazes de compreender o assunto e ele então tem que parar ele tem que parar de falar sobre o sacerdócio de Cristo sobre o superior sacerdócio de Cristo e chamar a atenção ao povo quanto a sua preguiça de ouvir a sua surdez espiritual mais tarde o autor vai retornar ao tópico do sacerdócio de Cristo do sumo sacerdócio de Cristo mas aqui ele tem que parar de falar aquilo que ele deseja estar ensinando porque o povo regrediu no seu conhecimento que agora não é capaz de compreender uma verdade como esta mas por que ele para? por que ele para? será que é porque o sacerdócio de Cristo é naturalmente tão difícil assim de entender? será que ele está dizendo que o sacerdócio de Cristo aliás, ele está dizendo que o sacerdócio de Cristo é difícil de explicar mas será que ele está dizendo que é porque o próprio sacerdócio é difícil é tão desconcertante assim? não ele está dizendo isso porque aquelas pessoas se tornaram preguiçosas demais para ouvirem elas não têm ouvidos mentes ou seus corações maduros para compreender o conceito do sacerdócio de Cristo do sumo sacerdócio de Cristo aqueles que são treinados nas escrituras e estão progredindo em sua fé eles estão mais bem equipados para compreender verdades mais mais sólidas como esta verdade mas aqueles irmãos não estavam preparados ainda para esta verdade a ponto do autor ter que parar de falar sobre o assunto e voltar a chamar a atenção deles eles fecharam seus ouvidos para a palavra de Deus e regrediram na sua fé tropeçaram na sua compreensão da palavra de Deus conceitos espirituais como o sumo sacerdócio de Cristo são difíceis apenas para aqueles que estão espiritualmente ainda na sua infância aqueles que não estão progredindo aqueles que ainda estão com seus ouvidos preguiçosos para ouvir a verdade porque aqueles que são espiritualmente maduros eles têm energia para investigar para entender os conceitos espirituais que são difíceis de explicar a verdade aqueles crentes eles os crentes na verdade nós crentes temos a responsabilidade moral 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 de conhecer e entender as escrituras muitas vezes nós agimos como se nossa ignorância bíblica ela fosse apenas uma questão de Deus esconder ou reter o conhecimento de nós no entanto as escrituras nos ensinam que a nossa ignorância da palavra de Deus é um problema moral e não apenas intelectual quantas vezes nós ignoramos a palavra de Deus por qualquer motivo pecamos contra o Senhor no caso dos hebreus a congregação se tornou intelectualmente apática ela estava insensível a palavra de Deus a maturidade a imaturidade espiritual deles foi a culpa deles se tornaram intelectualmente debilitados porque se tornaram apáticos em seus corações insensíveis a palavra de Deus o sacerdócio de Cristo então tornou-se difícil de ser compreendido para eles assim então o autor aos hebreus deve parar de explicar sobre o sumo sacerdócio de Cristo e passa a exortar o povo e a incentivá-los a sair desta apatia então ele diagnostifica a doença surdez espiritual e agora ele passa a uma a um a diagnosticar um sintoma e qual é o sintoma desta doença a compreensão infantil observe os versículos 12 e 13 pois quando já deviam ser mestres levando em conta o tempo decorrido vocês tem novamente necessidade de alguém que de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido ora todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança aqui no versículo 12 o autor identifica mais agudamente então a causa raiz dessa maturidade espiritual daquele povo não apenas eles não conseguem entender conceitos espirituais como sacerdócio de Cristo mas também eles esqueceram os princípios elementares da sua fé eles esqueceram os princípios elementares da sua fé mesmo tendo tido bastante tempo para se tornarem já mestres eles próprios e na verdade eles precisam agora é de alguém que lhes ensine novamente sobre os princípios elementares da sua fé sobre as doutrinas elementares da fé essa referência que faz a mestres aqui não é uma referência aos mestres como pastores presbíteros e professores não é isso ao contrário o que ele está fazendo aqui é trabalhando a responsabilidade que cada crente tem de ser um discipulador de falar de ensinar os princípios elementares da fé a alguém eles que já deviam ser mestres nesse sentido deveriam estar ensinando o evangelho aos outros eles agora regrediram ao ponto de precisarem novamente de mestres que lhes ensinem os princípios elementares da fé a congregação deve ser composta uma igreja deve ser composta por discípulos que estão prontos para crescer espiritualmente e ajudar aqueles que estão se achegando a também crescerem espiritualmente na fé era isso que se esperava daqueles irmãos mas em vez disso eles regrediram espiritualmente eles precisam agora novamente que outros lhes ensinem aquilo que é fundamental na sua fé e a palavra aqui é crítica mesmo porque indica que a congregação aquela igreja não internalizou o ensino que já haviam recebido eles não precisam ser ensinados pela primeira vez eles já foram ensinados eles já deviam estar ensinando outros regrediram ao ponto de esquecerem o que aprenderam e agora precisam novamente ser ensinados esse não é um simples caso de revisão ou de recapitulação não é isso essa congregação precisa muito mais do que uma recapitulação eles precisam reaprender os princípios elementares da fé portanto meus irmãos nós devemos ter cuidado porque nós precisamos internalizar aquilo que nós aprendemos aquilo que nós recebemos domingo após domingo semana após semana nós devemos ter o cuidado para não sermos encontrados como esses irmãos hebreus a ponto de não sermos capazes de ensinar outros e regredirmos ao ponto de nem lembrarmos aquilo que já aprendemos quando deveríamos ser mestres discipuladores de outros podermos ser encontrados ao nível de estarmos ali precisando ainda de leite materno a questão que o autor aborda aqui é a responsabilidade então intelectual do cristão mas nós não devemos limitar apenas ao intelecto porque esse aviso em última análise sobre a totalidade da vida espiritual de todo cristão a nossa vida espiritual deve ser tal que nós estejamos aprendendo a assumir a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento nós devemos estar desenvolvendo um apetite por Deus por sua palavra pelas coisas de Deus conhecimento entendimento é nossa responsabilidade isso quanto mais nós sabemos mais nós devemos querer saber nós somos chamados a fazer isso não apenas para nós mesmos mas também para sermos capazes de ajudar outros o nosso crescimento espiritual tem dimensões internas e externas nós crescemos na fé para o nosso próprio bem e para o bem dos outros também aqui nós também vemos que outra verdade importante sobre a vida cristã é de que certos princípios fundamentais e bases doutrinárias são pré-requisitos para entendermos verdades mais maduras e complexas antes de nós podemos lidar com cursos superiores nós temos que passar pelos cursos de nível básico e médio porque se não passarmos por eles não seremos capazes de compreender as coisas maiores assim também é em nossa vida espiritual é isso que esse texto está evidenciando é isso que esse texto evidencia diante de nós mas quais são então esses princípios básicos e elementares que o autor aos hebreus coloca aqui diante de nós bom no início do capítulo 6 nos versículos primeiro e segundo ele delineia esses princípios básicos lá ele diz assim por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo avancemos para o que é perfeito não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismos e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno esses são os princípios elementares que eles já haviam abandonado e que agora necessitam ser ensinados novamente quando deveriam estar progredindo para coisas maiores e mais profundas dentro da sua vida espiritual esses princípios básicos então são aquilo que correspondem a narrativa básica das escrituras sobre o evangelho e aqui cabe uma boa aplicação para nós e para cada um de nós fazermos uma avaliação neste momento se você fosse questionado agora a definir o que é o evangelho você saberia responder o que é o evangelho de bate pronto é isto eles esqueceram os princípios básicos do evangelho quando deveriam já estar ensinando os outros a respeito disso os hebreus então eles são acusados aqui por sua falha em colocar o ensino o aprendizado deles em prática a ponto até de esquecê-lo como resultado da sua apatia espiritual eles permanecem como bebês na fé eles permanecem sem crescer seus sistemas digestivos não são capazes de alimentarem-se de um bife de um alimento mais sólido eles precisam apenas de comida líquida leite por exemplo e é essa a ilustração que o autor usa o leite nós podemos até dizer que ele fala aqui paternalmente a respeito disso porque ele o que deveria estar acontecendo na vida espiritual deles da congregação não está acontecendo eles deveriam estar se banqueteando com o alimento sólido da palavra de Deus enquanto isso eles voltaram a necessidade de receber leite e eles são repreendidos por isso não há nada de errado meus irmãos em dar leite a um bebê nós sabemos disso é natural para um bebê viver seus primeiros meses com uma dieta apenas do leite materno porque nem o seu sistema digestivo não está pronto ainda para alimento sólido ele não tem nem sequer os dentes ainda para mastigar comida para ajudar o seu sistema digestivo mas é errado meus irmãos quando o sistema digestivo já está pronto quando os dentes já estão prontos que você continue alimentando o bebê apenas com leite ele precisa crescer ele precisa passar de fase é assim na vida espiritual esta congregação congregação dos hebreus deveria estar comendo um bife espiritual agora mas eles ainda estão se alimentando de leite Paulo usa essa mesma metáfora na primeira carta aos corintios no capítulo 3 versículos primeiro e segundo esse texto é é o texto da sequência do texto que nós lemos na nossa liturgia de hoje e Paulo lá diz assim eu porém irmãos não pude falar a vocês como a pessoas espirituais e sim como a pessoas carnais como a crianças em Cristo eu lhes dei leite para beber não pude alimentá-los com comida sólida porque vocês ainda não podiam suportar nem ainda agora podem porque vocês ainda são carnais existe uma simetria aqui que é evidente entre o texto de hebreus que nós lemos e esse texto da primeira carta de Paulo aos corintios de forma que Paulo está aqui trazendo um pouco mais de luz a essa realidade mostrando que aqueles que são imaturos espiritualmente são aquilo que Paulo chama de crentes que voltaram a ser carnais carnais e não espirituais quando nós colocamos esses textos lado a lado nós entendemos e aprendemos exatamente isto a imaturidade espiritual leva a imaturidade moral passa-se a ser carnal a imaturidade espiritual leva a crentes que vivem segundo a carne em vez do espírito permanecer voluntariamente como um bebê em Cristo torna alguém uma pessoa da carne e inadequada para a justiça de Deus é isso que o autor aos hebreus continua dizendo ele fala sobre inadequados para a justiça a palavra da justiça e ele está falando exatamente sobre a mensagem da salvação do evangelho é isso que ele está tratando aqui os crentes são infantis são inexperientes no evangelho porque carecem da capacidade de recorrer às escrituras e ver como o plano de Deus para salvar culmina no trabalho sacerdotal de Cristo observe como as coisas estão ligadas e como o autor percebeu que não poderia continuar falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo porque eles haviam esquecido o básico para entender sobre o sacerdócio de Cristo eles precisariam voltar e é por isso que ele volta e chama a atenção deles a respeito disso eles carecem de maturidade para viver de acordo com o evangelho cristãos não devem ser ignorantes sobre o evangelho como eu disse se você fosse questionado hoje a dar resposta o que é o evangelho para você será que você seria capaz de responder satisfatoriamente o que é o evangelho nós somos chamados a sermos habilidosos na mensagem do evangelho a sermos habilidosos no manejo da palavra de Deus se o escritor aos hebreus estivesse aqui apenas fazendo um diagnóstico então aqueles que são espiritualmente imaturos teriam pouca esperança de remediar a sua situação mas ele está afirmando que a responsabilidade do crente tornasse espiritualmente maduro e ele exorta então seus leitores a deixarem para trás o leite da infância espiritual e se aproximarem de Deus para se banquetearem do seu alimento sólido e mais profundo da palavra de Deus esse é um imperativo moral que nós temos aqui e serve como uma boa notícia uma boa notícia porque implica que a maturidade espiritual é bastante possível na verdade é plenamente possível na vida de um crente não podemos persistir com uma dieta de leite precisamos avançar para uma dieta de alimentos sólidos depois então que o autor aos hebreus apresenta o diagnóstico dessa doença a surdeza espiritual apresenta o sintoma da doença que é a infantilidade ele agora apresenta o remédio um poder discernidor e isso nós temos no versículo de número 14 mas o alimento sólido é para adultos para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal então agora ele faz um contraste entre maduros e maturos e como nós vimos Paulo fazendo isso também na primeira carta aos coríntios referindo-se a carne a comer uma carne como comida sólida o alimento requer trabalho comer carne requer trabalho mastigação o próprio estômago o próprio sistema digestivo leva mais tempo mais tempo para dissolver carne do que leite ou qualquer líquido nós precisamos entender isso somente ao estudar fiel e diligentemente as escrituras nós podemos corretamente treinar e exercitar o nosso poder espiritual de discernimento assim apenas aqueles que são maduros são capazes de discernir entre bem e mal é isso que o autor aos hebreus está falando para aquela comunidade e está falando para nós hoje os imaturos são fracos demais para perceberem isso o discernimento é crítico na vida cristã nós precisamos compreender essa verdade pense nisso nós negociamos muitas vezes e as nossas decisões diárias nós negociamos elas com base em nosso discernimento pense quantas vezes nós temos que tomar decisões e precisamos de discernimento para tomar essas decisões e quantas vezes no dia essas decisões são tomadas de forma intuitiva intuitiva discernimento espiritual para aqueles que são maduros na fé e que compreendem não só as bases os fundamentos mas também as coisas mais difíceis da vida cristã é o que forma a cosmovisão de um cristão de forma que cada decisão que ele deve tomar ele não precisa novamente abrir um livro de teologia sistemática de teologia bíblica para relembrar destas coisas do que ele vai ter que fazer aliás você confiaria num cirurgião cardíaco que toda vez que fosse fazer um procedimento no coração de alguém ele tivesse que parar a cirurgia e buscar o seu manual para entender o que ele vai ter que fazer ali porque ele já não lembra mais o que ele aprendeu nos dias de faculdade dele você iria um cirurgião cardíaco assim? não da mesma forma nós como cristãos nós não podemos depender de toda vez que tomarmos uma decisão termos que recorrer aos manuais a palavra de Deus deve estar internalizada dentro de nós de forma que as nossas decisões devem ser tomadas assim na hora que a decisão deve ser tomada você já tem a palavra de Deus na sua mente lhe dizendo o que é certo e o que é errado fazer naquele momento ou na hora de discernir se uma coisa é boa ou má a palavra de Deus já está internalizada de tal forma que você saiba e você de longe perceba que aquilo não cheira bem e que aquilo vai levar a algo ruim nós precisamos compreender essa verdade é isto é para isso que nós crescemos na maturidade da fé nós somos chamados a sermos assim temos necessidade de discernimento e nós só teremos discernimento se nós progredirmos em nossa fé em nossa caminhada espiritual se quisermos amadurecer como cristãos devemos treinar os nossos poderes de discernimento por meio da prática constante devemos considerar e internalizar tão profundamente os fundamentos da fé que nós sejamos capazes de ensiná-los a outros e a discernir o bem e o mal o autor azebreus ele diz aqui que quando aprendemos a praticar o discernimento estamos prontos para o alimento sólido os assuntos mais pesados da palavra de Deus isso não significa que nós vamos chegar a um ponto que nós não vamos mais precisar estudar a palavra de Deus todos nós todos os cristãos mesmo os mais amadurecidos sempre precisam da Bíblia nós sempre precisamos dela e nós precisamos compreender isso também o discernimento significa que a Bíblia não nos desorienta muito pelo contrário é ela quem nos orienta nós sabemos como ler como estudar como entender e como raciocinar a partir da Bíblia a partir das escrituras é isto que significa maturidade espiritual é isto que o autor aos hebreus está chamando a atenção quando cristãos possuem discernimento e podem distinguir entre bem e mal eles têm capacidade de raciocínio espiritual eles podem ver como uma doutrina se relaciona com outra e podem aplicar logicamente essas doutrinas a sua vida quando nós temos discernimento espiritual nós podemos aplicar a palavra de Deus de forma natural em nossa vida em cada decisão em cada momento concluindo meus irmãos a nossa responsabilidade como nós vimos no texto aqui qualquer cristão que esteja regredindo espiritualmente quando deveria estar crescendo há um grande perigo há um grande perigo cuidado com a apatia você pode estar na infância espiritual regredindo no conhecimento insensível a palavra de Deus ouvindo alimento recebendo alimento sólido todos os domingos todos os dias e ainda assim esse alimento está sendo rejeitado e você ainda está se alimentando de leite portanto o que o autor ensina aqui a nós cristãos aos cristãos de lá são duas grandes lições a primeira é a responsabilidade de cada crente crescer na sua compreensão espiritual para que para que a congregação toda seja melhor equipada você cresce e você cresce ensinando outros a crescerem também e a igreja cresce e ninguém fica para sempre na idade da imaturidade todos nós vamos caminhando sempre haverão aqueles que necessitarão de leite mas haverá também aqueles que sabem dar o leite espiritual para aqueles que precisam também é responsabilidade da igreja ensinar o crente infelizmente muitas congregações hoje bebem somente leite porque é só isso que eles têm recebido e eu tenho certeza que esse não é o caso da Betel aqui nós temos alimentos sólidos sendo oferecidos de forma que se você não está crescendo na fé a culpa não é da falta de alimento sólido mas talvez seja da sua apatia você está insensível a palavra de Deus e nessa noite o autor azebreus está lhe chamando a compreender essa realidade abandonar a infantilidade e crescer avançar na sua maturidade cristã cristãos saudáveis servindo em congregações saudáveis são essenciais para a maturidade espiritual de toda a igreja algumas aplicações que quero fazer aqui para finalizar avalie a sua vida espiritual identifique nelas áreas de imaturidade e comprometa-se a crescer na sua relação com Deus reconheça as suas desculpas diante dessa imaturidade reconheça a sua desculpa diante da falta de conhecimento bíblico e busque crescer espiritualmente através do estudo da palavra de Deus e da oração assuma a responsabilidade de ensinar outros cristãos a respeito do evangelho busque oportunidades de poder discipular alguém de ser bênção na vida de alguém relembre os fundamentos da fé cristã constantemente em sua vida eu disse hoje de manhã na escola bíblica isso e gostaria de repetir aqui às vezes nós temos uma ideia errada sobre o evangelho e pensamos que o evangelho é apenas para o incrédulo o evangelho não é só para o incrédulo o evangelho é para todos nós nós precisamos do evangelho todos os dias nós não precisamos do evangelho apenas no dia em que nós entregamos nossa vida a Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas não nós precisamos naquele dia e precisamos em todo tempo até o dia em que nós chegamos a estatura de varão perfeito aí será o dia em que Deus irá nos levar porque quando estivermos prontos então sim ele nos levará comprometa-se a crescer espiritualmente lembre-se o modelo é Cristo Jesus o modelo da perfeita varonilidade é Cristo Jesus ele é o modelo da maturidade espiritual é nele que nos espelhamos é ele que nós seguimos é o modelo que nós devemos imitar eu sei é dificílimo é um padrão altíssimo mas se Deus está pedindo que fazemos é porque é possível fazê-lo é porque é possível crescer assim agora devemos lembrar que somos pecadores que carecem da graça de Deus e que sem Cristo nós nada podemos fazer por isso precisamos nos humilhar na presença de Cristo e pedir a ele que nos tire da infância espiritual e nos dê condições e desejo e sede de crescer de andar para frente de progredir em nossa santificação que Deus nos abençoe meus irmãos amém